O que foi atado na terra continua atado no céu e o que foi desatado na terra continua desatado no céu. No inferno é ao contrário. Mas o que não chegou a ser atado na terra? Penso em ti, meu marido. Não vivemos no mesmo século, nem na mesma cidade. Nunca nos cruzámos porque não pudemos. Procurámos-nos um ao outro, lavados em lágrimas, a ver os outros namorarem-se às três pancadas. Eu li o Yoga para Grávidas e o Vou Ter um Bebê. Era uma ficção científica que eu mais apreciava. Não aceitei o bolo em forma de coração que os rapazes dão às raparigas do Tirol, até porque não muderam. As nossas mãos, no escuro do cinema e no escuro da noite, não eram para ser partilhadas. Imagine-te morto, cheio de sexapil. E eu viva, sem sexapil nenhum. Um dia morro, como tu. A vida não era isto. Nós sabíamos. No céu, há muitas moradas. Para nós, um duplex, certamente. E aí Obrigado.